Fala galera, começando aqui mais um P Responde com essas pessoas lindas aqui ó, lindões E o tema de hoje é ligas internacionais O tema de hoje vai ser algo mais internacional sobre como rodam as ligas lá fora Quais são os sonhos dos moleques aqui Tem muita pergunta legal e eu vou pegar aqui a primeira pergunta do Kaique Cardoso Em curto prazo, o Brasil ainda tem chance de chegar ao nível de outras ligas internacionais? Em curto prazo Acho que não, em curto prazo não Sei, por que? Porque é aquilo que o Fallen falou numa entrevista e eu convoco 100% com ele Se você joga uma vez por ano com os times lá de fora e você não tem muita troca de conhecimento Você acaba tendo que não ficar aprendendo muito No outro ano vai outro time e assim É meio que, sei lá, acho que no curto prazo é difícil A gente vai ter que melhorar muito o nosso nível internamente, acho, mais uns anos aí Pra que a gente consiga chegar lá fora e... Se a gente levar pro Mundial, acho que ainda não vai conseguir ter um resultado tão expressivo Posso estar errado, tomara que eu esteja errado Por que isso? Só pra gente apoiar? Os caras saibam pra caralho É de onde os caras? Eu não conheço Coréia É da... Qualquer timezinho da Coreia ali que se trazer pra cá... Qual é o time mais porra louca da China? Mais porra louca? Não, aí tem que ser os caras da NMS, que jogam entre 6.000 e de foda-se Ah não, uma Riggs, velho, traz a voz de dizer que ia ser divertidíssimo os caras jogando aqui, velho Minha sem maneira, sem maneira É, sim, divertidíssimo, velho Não, quando eles estavam aqui no VR a gente bateu, velho, umas Riggs, Riggs, cara, velho Mas era divertidíssimo Jogar com 3, né? Eu tenho que estar aqui em 10 minutos Com porrada ali Parece um dos caras de DNA mesmo, parece um dos caras de DNA Já? Só a linha de DNA, rapidão? A verdade é melhorar o nível, está fazendo bem lá com a Nime, a Echo Fox, está tomando bem Edson times forte para aumentar o nível aqui Agora a terceira pergunta é do Ryan ou Rian, sei lá É Ryan? É Ryan? É Ryan? Ryan Silva aqui ó, na aula Eu não sei, porque às vezes é Ryan ou Rian Das ligas internacionais que vocês acompanham, qual vocês acham mais disputada? Disputada O CK Não acho que o CK é o RSS1 Ou o RSS1? Não, LPL, LPL, todo mundo ganha de todo mundo LPL é macio Todo mundo ganha de todo mundo LPL é maciço também, né? Ué, as LCSs também disputadas também É que a LCS está um pouco falada Mas a TSM que era pra matar Ah, pô, a ECOFOX era da Elisão ECOFOX, COD9 e REST É que assim, como é que o TSM tem a clutch dele que tá bem A gente começou bem agora só Como é que o TSM é melhor de um, né? É SP diferente Ah, é verdade Tem que ter que ter melhor de um LPL é melhor de três, tem tipo aí Eu nunca vi na minha vida que os caras estão olhando Dá uma diferença Qual é que a TSM, então? Então é LPL LPL com Fiesta Agora a quarta pergunta aqui do André Luiz Você se inspira num jogador internacional? Qual e por quê? É inspiração? Acho que vai mudando geralmente Acho que vai mudando geralmente Depende do ano assim Ano passado, pô O OVSão tava destruindo Aí teve ano que o gorila destruiu Teve ano que o... Ano passado o gorila destruiu, né? É... Muda, né? Três anos atrás no Medlife Ah, é? O Medlife também não gravava a rola dele Hoje em dia acho que eu não esqueci E você, Takashi? Pô, no mídia eu sempre ficava olhando O Palm e o Faker principalmente Agora no top eu comecei Quando eu comecei a jogar top eu olhava muito o Culver E hoje em dia... Tipo, vou olhando um pouco de casa Mas quando eu comecei era mais o Culver mesmo Que era o top da Sussung e hoje é do... KSB, né? KSB E vocês aí? É, eu sou... De épocas em épocas Mas a maioria das vezes era o Faker Que eu olhava mais Hoje em dia já não tá tão bom Eu vejo o Crown, eu vejo... Eu vejo... Tudo bom É, mas tá tão bom Eu vou andar lá no Faker Ele falou que o senhor é um velho Eu olho mais o Pin E o Chico vai mexer dentro da Rocha Acho que o Deft Com o tempo numa fase boa Use também Muito absurdo mecanicamente E o Prey e o Bank Pra ver mais tipo Como se jogar em time Eu sou muito bom A quinta pergunta aqui do Wesley Silva Para o time Vocês estão surpresos com o desempenho de algumas equipes lá fora? Tipo, como SKT sendo uma das últimas Aí que o Fox é líder da LCSNA A TSM tendo desempenho abaixo de esperado A LOD9 me surpreendeu Porque saiu o Impact e o Contrax lá E eles colocaram os Vanscaring E o Lipo Rice lá E o cara Estão jogando fino da bola Surpreendeu bastante LCS Aquela Vitality lá É tipo É estranha Porque eles metem muito louco E tá certo Acho que esses dois times me surpreendeu bastante Mas assim O resto que você falou também A gente concorda SKT E SKT? Foi o Impacto Tipo Sei lá que jogo com os caras Tio do O que é LOL agora? Tem que ter LOL Fala, fala, fala Botaram o Wolf Jam Os caras na casa Os caras estão lá Boa 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 O que eu devia estar na rua Uma crise muito famosa Crise na SKT Vista campeão mundial Não fala mais É Tio to pra 7 Tio to pra 2º lugar Os KT Os KT Os KT Os KT Então a última pergunta Que é do Host Eu vou perguntar Qual liga Eles tem sonho De participar Ou queriam participar Se puder Qual liga De vocês? LPL Por que? LPL O negócio dele é de ficar matando um povo Não sei Só pegar umas kills O que que você mata? LPL Os caras jogam em estádio Tem torcido aí Da hora LCK O jogo do lado dos caras é bonitinho LCK O estúdio é pica LPL O estúdio é pica LPL Os caras não é do caminho Pô É LCK também É um jogo redondinho Bonitinho Calmo Todo mundo sabe o que tá fazendo Falta bem o jogo É É Não, você é mais humilde Eu acho que esse SNA Quer farmar dinheiro 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 É esse SNA O Takechou quer farmar dinheiro American Dream ali velho Living the American Dream Você falou Eu concordo com o Takechou Não Tô pensando Vai ter vários DNA Aonde você É uns dólares Todo mundo tem dúvida entre essa Lã 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 Nós ganhados não gostos Desculpa Ele vai ser caro Tem um PNA que me andou ali Tô fudendo É no CK Qual é que eu não sei? Tem que ter algum bagulho ali Por que? Os caras que tem ganhados Todos os mundiais É Tem algum esquema Parece um de máquina Um balinho Acho que se você ficar ali Por uns 2, 3 anos Ele pega Tá ligado? É Que tem que eu não sei não É isso aí rapaziada Acabou agora o PN Responde Deixa o like Deixa o comentário Manda uma sugestão aí pro próximo tema É nois Um abraço Até mais Falou É nois Boa, né?